No tag de volta galera, antes de começar o vídeo, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, notícias de futebol, conferir tabelas de todas as competições de futebol e acompanhar todos os times, todos os jogos possíveis de futebol, é na OneFootball cara, então o link vai estar na descrição, baixa lá tanto para Android como para iPhone e iOS, beleza? Bora para o vídeo então que vamos falar sobre um dos assuntos do momento que é Diego Churim, isso mesmo galera, o Grêmio deu um recuo estratégico, até onde sabemos pode ser um recuo estratégico, porque o Serro Portenho estava negociando valores aí com o Grêmio, onde o Serro não quis baixar o valor do atleta né, para ele estar indo para o Grêmio, que o valor é na base dele, deixa eu pegar aqui o valor correto para passar para vocês, O Serro Portenho exigiu então 2 milhões de dólares para vender o centroavante argentino para o Grêmio, e obviamente o Grêmio não aceita pagar este valor por um atleta que vai completar 31 anos agora em dezembro, e além disso também não existe pelo menos por enquanto um acerto salarial com o Churim, Então o que pesa a favor de uma possível negociação para o Grêmio então, é que o Churim agora ele vai estar finalizando o seu contrato em 2021, tá? Então isso é muito favorável para o Grêmio, porque eles já podem estar querendo negociar o jogador de repente, caso ele não vá renovar, e tendo o Grêmio como um fortíssimo candidato a levar ele, que está querendo contratar o jogador e está querendo pagar um valor, não o que eles pedem, mas um valor próximo, Então pode ser sim que o Serro libere o Churim para o Grêmio, porém eles estão pedindo esse valor, que eu falei já o valor né, 2 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões e 200 mil reais, Que para o Grêmio não cabe no orçamento pagar tanto para um jogador como o Churim né, no momento, então o Grêmio falou que não, esse valor não nos interessa, vamos ficar aqui e vamos deixar esse negócio assim mesmo, Porém o Serro pode estar entrando em contato novamente com o Grêmio falando, ah beleza, a gente vai baixar para tanto, e aí o Grêmio pode estar contratando, E aí algumas pessoas vão perguntar, tá aí o lance lá com o advogado, então galera, a página FBI Tricolor, lá no Twitter, publicou uma conversa que tiveram com o advogado, Da contadora né, que está acusando aí o Churim, que disse o seguinte, deixa eu botar aqui mano, para ler e falar para vocês nitidamente o que foi dito tá, Foi o seguinte ó, ele disse que está quase comprovado de que a denúncia, quase, não foi comprovado, está quase comprovado de que a denúncia que o Churim tinha feito para a contadora foi falsa, E caso ganhem o advogado né, e Diego não pague os danos, isso irá ser então um forte indício para que o Churim não saia do país, Porque eles vão pedir aí para o jogador não poder sair do país para que seja acertado tudo lá, Mas, mas, também foi dito que não é certo por conta da justiça, eles que decidem né, Ele perguntou né, se ele poderia vir para o Brasil sem o processo estar concluído, daí o advogado respondeu, Isso eu não posso dizer, é difícil determinar os tempos da justiça, então não é porque eles colocaram uma ação impedindo, Pedindo para que ele não saia do país, que de fato ele não poderá sair, que eu acho muito difícil, Cara, um advogado tem o poder de, não, o cara não vai poder sair do país, até porque não tem nada comprovado, Ele não foi condenado nem nada, então o processo está rolando, então durante o processo acredito que ainda ele pode estar sendo negociado e tudo mais, Tanto que não tem nada sobre isso nas negociações do Grêmio com o Serro, nada disso está impossibilitando hoje, tá, Hoje o que mais impossibilita é a questão dos valores, por enquanto o processo não chegou, Nada oficial falando, não, tu não pode sair do país, até que chegue uma, eu não sei o nome, tá, Mas digamos que, cara, um mandato, não sei se é mandato, tá, desculpa, eu não sei de direito, não sei de justiça, não sei de nada, Mas, digamos que é um mandato, um decreto, sei lá, um decreto, tu não pode sair do país por conta desse processo, Daí beleza, mas por enquanto não existe nada oficial, tá, porque eu tenho um pedido de ação do advogado pro Churim não estar saindo do país Pra resolver esse processo, mas nada oficial chegou de fato, o que temos agora é a negociação Grêmio e Serro, recuo estratégico do Grêmio, A gente já sabe que isso aí já aconteceu com diversos jogadores que acabaram chegando aí no Grêmio, Então vamos torcer para que isso se resolva o quanto antes, a gente precisa do seu travante e quanto mais demorar, mano, pior pra gente, né, Então vamos aguardar sobre isso, eu ia falar também agora sobre o lance do VAR, de repente eu falo num próximo vídeo, tá, galera, Porque eu acho que vai ser um assunto mais demorado, mais elaborado aí, eu vou pegar todas as informações, vou catar, vou ir atrás de tudo o que tá rolando aí, Porque eu sei que muita gente tá pedindo pra que eu fale sobre, né, mais sobre a possível punição aí pro São Paulo, ou anulação da partida, né, Então a gente vai ver sobre tudo isso em breve. Galera, eu sei que eu não pedi pra vocês deixarem salves no último vídeo, mas uma galera pediu, cara, vocês são demais, Então, mano, nada mais justo do que mandar o salve pra quem pediu, beleza? Salve então pra vocês todos, E no outro comentário também temos mais salves, Um dos três deve estar certo E para a cidade de São Pedro do Sul, do Rio Grande do Sul, e Lucas Machado, um salve pra todos vocês, Gurizada, não se esqueçam, se inscrevam no canal pra dar aquela fortalecida monstra, compartilhem o vídeo nos grupos de WhatsApp, Instagram, Instagram nem tem grupo, né, mas não, na verdade tem, mas não é muito comum, mas manda, mano, manda pra todo mundo aí que vocês conhecerem, fechou? E me sigam lá no Instagram, né, cara, quem puder, mano, tira a print, tira a print desse vídeo, vocês assistindo, Ou se vocês estão assistindo pela TV, tira a foto da TV, do monitor, sei lá, e me marca no Instagram, MarlonNTG vai estar aparecido aqui na tela, MarlonNTG, tem que postar o story e me marcar pra eu conseguir ver, Então eu vou pegar e vou repostar todos, fechou? Um forte abraço, galera, nos vemos no próximo vídeo, falou e fui! E aí